Amigas e amigos da FOOPOWER, eu sou Edu Bernasconi e estou de volta na tapeçaria Alemão, estou com o Erco aqui, Alemão, tudo bem? Beleza, Márcio? Como é que está? Ótimo, graças a Deus. De volta às raízes, aí um project atrás do outro? Aí sim, voltou, antigamente era só o carrinho novo, só o carro zero quilômetro, agora aqui. Agora a Chevrolet S10 das antigas aí, algumas décadas passadas, quatro cilindros, câmbio manual, está desgraçada por dentro, viu jovem? Ah, mas vamos fazer esses 20 anos aí virar nada, voltar no tempo, máquina do tempo aqui, essa bichora. O Erick sugeriu uma parada diferente aqui, que é trocar a cor do interior, a interna dessa picape é toda cinza e ele falou, vamos pintar de preto. Eu já não conhecia, né? Eu estou desconfiado, eu já vi, a gente já pintou interior, mas vou te falar, enquanto eu era independente, eu fazia as coisas sozinho, eu nunca fiz um interior tesão pintado. Ou riscava, ficava bom, mas depois riscava fácil, não sei o quê. Eu tenho desconfiança, mas você garante. Não, chega aí, no meio do vídeo que a gente estiver fazendo, a gente vai voltar aqui para gravar, a gente cola ali na pintura, pega as peças, pega a chave de fenda, raspa no bagulho. Você vai ver, já fiz no nosso canal o teste disso aí também, mostrando para a galera essa dúvida, porque essa é a primeira pergunta, né? Ah, mas não vai raspar quando bater qualquer coisa? Não, pega. Passar o pé, cruzou a perna no banco do passageiro, passa a ponta do sapato. Aguenta, você pode passar a chave do carro, ele marca o plástico, mas a tinta, não sai a tinta, você não vai ver a tintinha de baixo. Legal. Então é bem da hora isso, né? Vocês querem mudar a cor da interna do seu carro? Tá aí, ó, o alemão vai ensinar como é que é feito esse processo. Vamos mostrar qual o estado desse interior hoje aí, o Eric vai apresentar para a gente, se liga. Vamos ver. É o clássico começa a desbotar, né, velho? Principalmente parte de painel, parte que tem muita incidência de sol. Olha aqui como já mudou de cor, tem duas cores na lateral de porta. E a gente, sei lá, eu sou muito fã da interna preta, né? Eu acho que isso aqui é muito anos, final de 90, 2000 ali, que os carros vinham mais nessa pegada clara interna. Hoje já mudou muito, tanto os carros já saem com a interna mais escura, né? O painel, você vê hoje, um painel dessa cor é raríssimo, né? A gente já vem mais para tom de preto, grafite e tudo mais. Então é meio que eu falei aquilo, né? Uma máquina do tempo. Vamos tirar essa interna aí de 20 anos, ou tem mais ou menos isso, né? Tirar essa idade de 20 anos e trazer para os dias atuais. Fazer uma interna toda pretona, ficar all black esse carro aqui, vai ficar bandidão. Agora vamos manter ela preta, só que ela veio mais alta com esses pneus remote aí, meio off-road. Nós vamos para o oposto, nós vamos tirar os calços entre chassi e carroceria, baixar a altura dela, mexer em suspensão para o pessoal da Impacto também, que você é clientaço dos caras lá também. Já a minha BMW vai falar para o Serginho finalmente ter chão. Colocar um pneuzinho naquelas pegadinhas 295, 50, 15, né? Deixar a roda larguinha. A gente até cogitou em colocar a roda de estoque 18, mas aí é 18x10, vai ser muito pneu, vai copiar demais, acho que vai ficar ruim de andar. Mas tem essas duas opções, ou vai ser 18x10, ou vai ser 15x10 com uma tala larga também, um pneu bem largo, vamos ver como é que vai ficar de andar. E pretona por fora, velho, uma interna preta vai ficar muito bandidona, acho que essa é a pedida para esse carro aqui. Então aqui você pode ver, lateral de porta, igual eu falei, a parte de cima que é revestimento, a gente vai entrar com revestimento. Onde é plástico seco aqui, pintura. Inclusive aqui na parte dos botões, que já está mais desgastado, a gente já vai entrar com essa parte de repintar aqui, repinta tudo. Painel, mesma coisa. A gente só não vai atuar nos botões que tem a questão de luz, né? Que ele é... quando você aperta o botãozinho ele acende, se a gente pintar ele perde essa função. Então geralmente a gente opta por manter na cor original essa parte. Então aqui vai ser assim. Carpete, velho, vamos fazer um carpetão preto aqui também, que esse carpete já foi, né? Já era, faz tempo, né? Estou fazendo hora extra aqui. E o teto é a mesma coisa, velho. Porque não tem como. A gente vai começar a fazer interna, eu não vou deixar uma ponta solta, uma parte sem fazer, que vai dar uma empobrecida no nosso trampo. Então, assim, tipo, ah, o teto está ruim? Não está ruim, velho. Mas quando eu colocar os bancos, o carpete novo, a lateral nova, o teto vai ficar ruim, entendeu? Então, tipo, melhor já pegar, já fazer de uma vez. Já vai estar tudo desmontado, né? Porque a gente vai tirar painel para pintar e tudo mais. Então já facilita bastante aí a remoção. Os bancos, a gente vai ter que entrar com uma recuperaçãozinha aqui, né? Na espuma, clássico, né? Já está começando a aparecer o ferro. Então, fazer um enchimento aqui para dar mais uma sobrevida para a parada. Cinto preto ou deixa o cinto cinza? Ah, cinto preto, né? Ainda mais ao cinto, olha o estado do cinto puído. Que cinto, né? É assim, o pau vai estar todo desmontado, velho. Então é melhor já pegar esses detalhezinhos e fazer de uma vez. Quanto tempo de trampo para fazer uma troca dessa de cor aí, um carro desse tamanho? A gente pede duas semanas para fazer esse trampo aí. Porque é o nosso prazo, assim, é o deadline que a gente tem aqui hoje na Alemão para tentar fazer os projetos mais elaborados. A gente sempre tenta fazer no máximo em duas semanas. A gente teve esses problemas na pandemia, né? Reduziu um pouco de equipe, mas a gente já está voltando para esse normal. A especialidade da galera aqui é couro. Mas também eles fazem as peças pintadas em interiores, projetos especiais. Fazem algumas costuras diferenciadas. Eles modelam os bancos e as capas dos bancos de couro para carro antigo, para carro novo, para carro de pista, para carro de rua. Olha como tem umas peças cinzas. Que cor vai ser essas peças aqui, patrão? Vão ser preto fosco. Tudo preto, olha. Está na preparação. O que você está fazendo? Aqui, olha. Acabei de fazer uma preparação nelas, né? Uma descontaminação. Aí, após a descontaminação, a gente faz um preparamento com o enxamento. Depois vem a aplicação dos materiais. Certo. A seladora e tinta. Quanto tempo de trampo interior inteiro desmontado aqui na tua bancada? Fica quanto tempo aqui? Em média de três dias. Aí é só montar, não vai riscar, não vai acontecer nada. Não vai, você fica zerado. Perfeito. Quais cores dá para fazer pintado? Qualquer couro, projeto especial? Aqui o cara chega e você se vira? O segredo é assim, a gente calibrou todas as nossas cores de pintura com as nossas cores de couro. Então, a mesma cartela que a gente tem no couro, a gente tem de tinta para pintar. Então, você quer fazer um carro monocromático? A gente tem exatamente a mesma cor, casa direitinho, para a gente poder combinar com o banco, com o revestimento. A Milton foi responsável por esse acerto aí. Pegou a base, pegou os nossos materiais, foi acertando, calibrando e depois a gente deixa aqui informado no nosso sistema aqui, né? Tem o nosso banco de cores e tudo mais. Então, todas as tintas são feitas aqui, aí ele faz a mistura. Então, vai fazer o nosso burgundi, vai fazer o vermelho, ele joga a quantidade que ele precisa, o tintômetro já dá a fórmula, ele faz as misturas, a tinta está pronta. E o segredo é o verniz fosqueante, que a gente chegou numa formulação dele para conseguir descer o brilho. Porque quando você pinta, fica sempre muito brilhante. Parece aquelas coisas de carro já velho, encebado, sabe? Tipo, sujo. E aí o segredo foi fazer a diminuição do brilho no verniz fosqueante. E o legal é que o bagulho não arranha, chefão. Você vai ver aqui. E o processo de pintura é basicamente como os outros pintarem uma carroceria. Você tem a máquina de tinta ali, você coloca a fórmula da cor que você quer, a máquina vai pesar. O Hamilton vai ter a tinta pronta para pintar conforme o couro. Isso aí. Quantas cores são de couro, por exemplo? A gente está com dez cores hoje no nosso catálogo. Então você vai ter, são dois tons de vermelho, preto, grafite, cinza claro, bege. A gente tem dois tons de bege. Então a gente tem essa carteira inteira bem já prontinha definida para casar com o banco. Fica muito da hora. A gente está fazendo alguns projetos que a gente faz meio painel de uma cor. Então tipo, a parte de cima toda do carro de uma cor, a parte toda de baixo de outra. Então a gente está começando a expandir. Você não conhecia ainda esse lado que eu tinha vivido, esse lado dessa personalização. Sempre a gente trabalhava com tapeçaria, revestir só. Agora expandiu para mais uma parte do carro. Então eu digo que agora a gente tem uma solução completa para o interior do carro. Desde a recuperação das partes plásticas ou pintura, como você quer mudar de cor, fazer um teto preto. Porque aí já tem toda a pintura das cores. Aqui é só teto, né? Então está pintando tudo isso porque está trocando a cor do teto. Então aqui é o porta óculos, a parte da iluminação, coluna, quebra sol. Porque isso aqui não dá para eu revestir. Não fica legal. Então a gente conseguiu fazer toda a parte de pintura para mudar a cor. E o seu já está aqui. Acho que é a S10. Uma boa. Algumas peças dela, né? Eu achei que era mais simples. O chefe falou, mas S10, cabine estendida, tem plástico. Opa, cacete, velho. Chuta quantos? 80 peças. Caraca, quase acertou. 76 peças, velho. 76 peças, uma cabine estendida. Eu achei que era menos. Mas assim, é praticamente a mesma coisa que o SUV. Porque onde tem muita peça, é ali perto do vigia. Então tem a coluna, que é muito grande. São várias pecinhas. Então aqui está tudo pintado já. A parada, todo mundo fica na dúvida se arranha, né? A peça fica a marcação de perder o brilho porque você arranhou mesmo o plástico. Mas se limpa, ela já vai saindo, não tem esse risco. Então você pode bater pé, você pode bater... Não tem problema de arrancar a tinta. O mesmo arranhão que eu faço aqui é um arranhão que você faz na cor original. É um arranhão de arranhar o material e não de tirar a tinta. Então isso é muito legal que a galera sempre tem dúvida. Inclusive você perguntou, né? Tipo, mas daí? Bateu o pé na entrada, na saída da porta, no painel? Vai estragar? Não estraga, velho. Essa foi o nosso grande desafio. Não, a pintura aqui é surpreendente. O negócio está zerado mesmo, tá? Está chique. Olha o interiorzão da S10, de penadaço. Esperando o carpete chegar para poder começar a remontagem. Um pedaço do painel já está pretinho. Olha, já está preto o pedaço do painel, zeradão. Vai montar as laterais de porta. O carro com mais de 20 anos é uma desgraça que é. Olha a quantidade de peças aqui. O Eric falou quase 80 peças, olha. Tudo esperando o carpete chegar para fazer a forração e depois vir montando. É que isso aqui colou, né? Essas partes aqui não adianta, né? Tem que esperar o carpete para ser colocado para depois entrar com as peças. Claro de novo. Essas partes maiores que vão até o piso do carro não adianta. Tem que esperar colocar o carpete porque você precisa colocar por baixo, né? Então tem que esperar o carpete chegar e depois a gente vem com a montagem final. Mas as peças foram grandes, tem uma prancha de surf aqui, que acho que é a parte de cima aqui. Tem bastante peça. Mas vai ficar zero, velho. Beleza, logo mais aí essa interna pronta da S10, olha. Fica esperando, já já você vai ver ela montadinha. Valeu, Ericão. Agora é a hora da verdade. Preparado, chefão? E aí, Alemão, tudo bem? Bem. Tranquilo? Chegou a hora, hein? Estou na expectativa agora. Quero ver se você faz mágica mesmo ou se na boa? Máquina do tempo. Máquina do tempo? É, quero ver. O interior cinza vocês viram aí. As imagens estão aí para vocês verem de novo. Estava horroroso. Banco todo rasgado, espuma judiada. Quase manchada. Não, morto. Estava morto. Estava morto. O cara falou que faz mágica. Agora é a hora. Vamos ver. Essa vaga aqui é uma vaga. É uma máquina do tempo. É uma máquina do tempo. Rejuvenescer 20 anos do carro. E assim, ó. No vídeo para a galera foi assim, né? Para a gente foi duas semaninhas de trabalho. Eu vou pelo outro lado aqui. Eu vou abrir outra porta ali. Aí a gente já vai ouvir a explicação direto lá. Tchan, 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 tchan. Você é louco. Ha! Ha! Se liga. Muda demais o interior todo preto a caranga. Eu não imaginei que ia mudar tanto, hein, Ericão? Da hora, né, Chefão? Eu falei que queria te mostrar isso porque era uma parada que a gente nunca tinha feito em nenhum carro da Full. E eu queria apresentar essa nova possibilidade para você que, tipo, velho. Assim, as marcas do plástico, o que tinha machucadinho, a marca não sai, né? Você tirou o material dali. Mas só de você dar uma tinta por cima, tirar todos encardidos, você entrar com uma pintura opaca, velho. Olha o carro. Parece que tá novo, velho. E o revestimento pra coroar. Você não conhecia esse nosso material, o CIEG, né? Acho que a gente nunca tinha feito nenhum carro pra mim. Não, então. Ele parece pra mim, assim, na minha ignorância, tipo um suede, assim, o Alcântara. O que que ele é? É isso mesmo. Então, assim, a gente foi atrás de um material porque tem muito suede no mercado nacional. Assim, você vai lá no Brás, tem suede, 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 de todos os tipos. E, assim, eu nunca gostei muito de nenhum que eu achei lá. Então, a gente acabou indo buscar fora do Brasil. É um material importado. A gente achou um parceiro que importa aqui no Brasil e estamos comprando eles. Então, o material vem da China. Só que ele tem uma característica mais próxima do Alcântara, que ele não é tão peludinho, velho. Você sente que ele é peludinho, mas não é aquele tapete, aquele cobertor de, sabe, aquela mantinha que você passa a mão e fica tudo uma cor, você passa a mão e fica tudo outra. Ele dá esse efeito, mas é bem menos, ó. Tipo, eu passo a mão aqui e você vê que ele mudou o sentido do cabelinho aqui. Mas nada muito peludinho que eu não gostava. Então, a gente foi atrás disso, fizemos os testes, ele tem resistência. Não fica esbranquiçado, ele não fica áspero aqui no uso do dia a dia. Então, é um material, assim, que atendeu a minha expectativa e também do nosso público. A galera vem gostando demais. E agora, tá aqui pra galera da Full Power também conhecer. É lindo, velho. Ao vivo eu gosto muito dessa brincadeira do brilho, né? A gente tá com o carro todo preto, mas aqui a gente tem, querendo ou não, dois tons de preto, né? Você olhando bem. Um brilhante e um opaco. Eu tô muito fã dessa brincadeira, dessa mistura de personalização. Então, fica lindo, velho. Eu curti muito o resultado, velho. Olha, é muito legal. Isso aí, o resultado, o carro mudou por dentro aqui. E você tá com uma aceitação enorme aí da galera que quer pintar os plátios e trocar a cor da interna. Tá tendo fila, velho. Tá tendo fila, porque a gente não tem uma capacidade ainda muito grande nisso, né? O novo negócio nosso tá tendo fila, porque, velho, é... Agora eu falo de verdade que a gente tem a solução completa pro carro, que é o que a gente fez aqui. Ó, carpete novo, zero bala. Por cima do carpete, um tapetinho com o nosso bordadão preto pra manter a mesma linha do carro. Os bancos, que já era o nosso carro forte, tudo renovado, novinho, fixamos tudo que dava, assim... O banco, ele tava bem judiado a estrutura dele, mas... O banco tava morto, tava morto. Enchimento de espuma, né? Pra preencher aqueles lugares que já tá aparecendo rasgado do banco. Então, solução pra isso temos. Teto. Já também já é antigo da casa, mas a gente esbarrava na coluna. Então, antigamente, se você fosse fazer um teto preto e a gente não tinha solução de pintura, você não ia querer fazer preto, porque todo o resto isso aqui ia tá... Ia tá cinzinha claro, isso aqui ia tá cinza claro, aqui atrás ia tá cinza claro. Ia ficar legal. E aí a gente conseguiu esse esquema da pintura que ornou e... pintamos tudo, velho, até a parte de baixo daqui do banquinho. Olha o charme, olha o charme. Ó, ó, ó. Olha o banquinho. Criançada vai ficar feliz, hein, banquinho miniatura aí. Mini banquinho da frente, igual o da frente. Uma coisa linda, velho. Nem chegamos na metade de novembro. A pesteira alemão já tá com as vagas praticamente finalizada em relação a Black Friday. Alemão, como é que é o esquema aí? Tem que acelerar e fala com vocês como. Galera, entre em contato, a gente tem o nosso site, link tá aí na descrição, onde a gente faz atendimento via WhatsApp, porque é muito personalizado o projeto de cada um, né? Então a gente tem sempre o condutor disponível pra atender você e fazer o seu orçamento personalizado. E a gente tá com 20% de desconto em cima dos revestimentos, esse e-mail. Então o preço fica imbatível. É a hora, a galera tá fechando, então tem que correr pra não ficar de fora dessa, velho. Pé no porão, acelera aí. Os contatos da Alemão estão aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser acompanhar o processo que eles fizeram de pintura e tudo, no canal do Alemão, que também tá na descrição do vídeo, você vai achar o link e você vai ver como foi feito todo esse processo. Assistiu um pouquinho aqui, vai assistir mais detalhe lá. Valeuzaço, forte abraço. Ericão. Valeuzaço, chefão. Valeuzaço, chefão. Nos vemos no Meia Milha Full Power dia 5 e 6 de dezembro, hein? Com certeza. Nois, abraço. Valeu. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e suas amigas. Caso você não tenha gostado, escreva nos comentários abaixo que tipo de vídeo você quer ver aqui no youtube.com.br. Ainda não é inscrito no canal? Não é inscrito no canal? Inscreva-se e ative o sininho aí pra receber as notificações. Valeuzaço, forte abraço. Tchau, tchau.